Olá minha amiga Mulher que Vence, essa amiga que eu vos falo é a pastora Géo, diretora estadual das Mulheres que Vence do Estado da Bahia e tem um recado de Deus para você, está lá no livro de Romanos, o capítulo 12, o versículo é o 3 que diz assim Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós Olha só, não queira nada mais do que aquilo que Deus já te deu, mediante a sua fé Também não queira menos, não aceite a menos do que Deus tem para você Às vezes nós mulheres temos o costume de nos comparar, às vezes até com uma artista de televisão Ah, eu tinha que ter aquele corpo, se eu tivesse aquele corpo meu esposo me amaria mais Se eu tivesse aquele cabelo eu seria mais feliz, para com isso Você tem que ser feliz com o que Deus te deu Você tem que parar e até observar e dizer como Deus tem me visto Como Deus tem me visto Ele tem que ver você uma mulher segundo o coração dele Ele te fez perfeita Agora claro, para a sua perfeição ficar melhor Você precisa se achegar mais a Cristo Se enxergar como Ele também te enxerga Creia que você é o melhor de Deus Você tem que ser feliz com o cabelo que você tem Com o corpo que você tem Você não precisa ter o corpo de um outro alguém E nem os cabelos de um outro alguém para ser feliz Você tem que ser feliz com aquilo que Deus te deu Nunca aceite, nem a mais, nem a menos daquilo que Deus tem preparado para você E olha que o que Deus tem preparado para cada uma de nós São coisas grandiosas Por isso, pare, observe a palavra de Deus E busque nele sim Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga Se examine agora E responda Como Deus me vê Deus te vê como a menina dos olhos dEle Pois assim diz a palavra de Deus Fica esse recado em seu coração Nunca se diminua E nunca queira ser aquilo que Deus não te fez para você ser Então Deus fez você como você é Como a menina dos olhos dEle Com este cabelo que você tem Com o corpo que você tem Se ame Mas se ame sim, verdadeiramente Assim como Cristo Jesus também Ele te amou Eu posso fazer uma oração por você? Isso, posso orar por você? Deixa eu fazer uma oração Senhor Deus e Pai Deus Todo-Poderoso Meu Deus, eu oro por cada uma dessas minhas amigas e irmãs Que oram comigo, meu Deus Algumas até estavam depressivas, Pai Meu Deus, olhando para o próprio corpo E achando que para ela ser feliz Ela precisava ter o corpo de alguém O corpo de uma artista de televisão Ou aquele cabelo Não, Pai Mas o suficiente, meu Deus Para ela ser feliz É a Tua presença Pai, que essa pessoa passe a se enxergar Com os olhos do Senhor Porque a Tua palavra diz Que nós somos como a menina dos olhos do Senhor E eu abençoo essa minha irmã Eu abençoo essa minha amiga Que ora comigo, Pai E que ela possa ter, meu Deus Uma autoestima Em nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Fica aqui Um forte abraço Da sua amiga de fé Pastor Egeu Eu abençoo essa minha irmã E aí Fica aqui